Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Sara Menezes, hoje eu estou com o Fifi Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente veio fazer o Fifi A gente veio pintar Bolo Fofos Com seis cores Isso mesmo pessoal Olá pessoal, a mãe está aqui na produção Vamos lá meninas, começar? Vamos! Vamos para a produção para a gente ir primeiro Fé da papel e tesoura Você que ganhou Cobre o rosto, os olhos Pode embaralhar Contando São quantas cores? Seis Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis É verdade, eu peguei dois brancos Não vale não Pessoal, eu falei a elas Se elas escolhessem Pegassem no sorteio branco Elas poderiam trocar E a Síria pegou quantos brancos a Síria? Dois Feito Devovo os dois brancos Vamos primeiro Sarah Aí depois eu troco Vamos Aqui Escolha um O outro aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Gostou das cores? Mostra as cores Sarah Depois você vai ver E a Síria pode trocar os brancos Eu acho que eu tirei É azul e roxo É azul e roxo Eu tirei rosa Sim Verde Azul Roxo Azul escuro E vermelho Isso A Síria Amarelo, laranja, vermelho e verde Que estão fora da minha tabela de cores Não são cores que eu escolheria mais Tudo bem Agora eu vou trocar as duas brancas Maralho Maralho a Sarah Maralho Pronto Agora pegou, né? Suas tabelas favoritas Sim Azul Azul Meninas, antes de começar O que é que o pessoal lá em casa tem que fazer? Deixar um like Se inscrever no canal E compartilhar o vídeo Não esqueçam de ativar o sininho das notificações, tá bom? Meus amores, pessoal Já não perder nenhum vídeo não Deixa bastante like nesse vídeo E muito obrigada Vamos lá, meninas Vamos Sara pode tirar lá Os lápis Tá gostando? Sim Será que tá ficando bonito, pessoal? Vão deixando o like aí, hein? Se inscrevam no canal E compartilhem esse vídeo Porque isso já ajuda muito O canal da Sarah, tá bom? E desde já Eu agradeço a todos vocês Que já se inscreveram Que já estão deixando o seu like Muito obrigada, viu, pessoal? É isso, Sara? É isso, Sara? Faz a conta Começou a saga, pessoal Da ponta do lado Se fosse contínua Mamãe, tá bonito? Tá ficando lindo Pessoal O que vocês estão achando do meu desenho? Olha, pessoal Como estão ficando Estão lindos, meninas Parabéns Obrigado 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 A gente tá fazendo quase igual, olha É Só que o seu logo Já disse que o meu é rosa Mas tá ficando lindo De um lado Obrigado Pessoal Vou mostrar um desafio pra vocês Quando elas terminarem de colorir Eu vou tirar uma foto E vou postar lá no Instagram de Sara E eu quero ver vocês Voltando Escolhendo Qual vocês gostaram mais O que vocês acharam mais bonito Tá bom? O Instagram de Sara é Arroba Sara De Jesus Menezes Tá bom? Vão lá E votem No desenho que vocês mais gostaram Tá bom? Não é isso, Sara? Não é isso, Cê? Sim Vou postar também lá no Instagram De a Círia Qual é o seu Instagram? A Círia? A Círia Menezes A Círia Menezes Isso aí Vou deixar o Instagram de a Círia Lá na descrição também Pra vocês irem lá e votarem Ai, eu ia falar Ai, que alegria que eu acabei Só que olha Nem vi embaixo Vamos lá Continua Coloria com elas mesmas, pessoal Olha só meu Pra elas colorirem o próprio rostinho Assim Cada uma vai colorindo o rosto da outra Com tinta guache Acho que é um desafio legal Não é não, pessoal? O que vocês acham? Comenta lá no nosso direct Lá no Instagram, hein? Vira aí, pessoal Deixa eu ver Olha A primeira filha acabar Pra mostrar as duas Ah, um Vitou os cílios? Uhum Vitou de Sete Muito, sete Muito bem Tá chuvoso E aí Quando vocês moram Como é que está o tempo? Chuvoso Ensolarado Né? O meu tempo O meu tempo preferido É o sol E o frio misturado Que nem é tanto calor E nem tanto frio Isso mesmo Um tempo agradável, né? E aí eu gosto Quando é um e outro Porque eu junto Quando eu junto os dois Minha alergia ataca Ah, é Então tem que ser só o mesmo Ou é inverno Ou é verão Aí tá Agora chove Depois faz sol Aí pronto Aí a alergia vai lá em cima Né, Círia? É Isso mesmo A Círia é a mesma Vila, né? É O nome todo Sim Até que enfim Só no tempo de Jesus Meu pai não quis voltar Ah, Círia Antes lá na casa de vovô Você chamava Lima, não era? Não É Lá na casa de vovô Na cidade dele Antes eu falava Limã Porque ela não sabe falar Lima Santa Rosa de Limã E aí Concluímos Vamos mostrar para o pessoal Olha só Um, dois, três e Já Ó, que lindo Ficaram E aí pessoal Vocês gostaram? Oi Vamos colocar a foto lá no Instagram Das meninas Vão lá e voltem No desenho Que vocês mais gostaram Acharam mais bonito Certo meninas? Sim Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Não esqueçam de Deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar o vídeo Beijo pessoal Beijo Tchau Tchau